Minha gaita Construiu a uma gêmea de menina Chinoca de mil desejos De boca pedindo beijos De corpo pedindo amor Se entrega pra ser amada Protegida e dominada Pra um braço De baixo, gaiteiro e cantor Gaita, gaúcha, planhosa, faceira Som das bailandas É a raça cambeira Gaita, gaúcha, planhosa, faceira Som das bailandas É a raça cambeira Folha, baralho, detruco Canta, trinta e três de flor E os dedos, pialão, requintes Da alma do tocador Tirando, não sei de onde Trombetaço angelical Onde o macho mais bagual Por respeito se emociona Aprenda por mais faceira O compasso da madeira Pensa, repensa Repensa, chore e se apaixona Gaita, gaúcha, planhosa, faceira Som das bailandas É a raça cambeira Gaita, gaúcha, planhosa, faceira Som das bailandas É a raça cambeira A Gaita surgiu no baile Pra alegrar a gauchada Que ia madrinhar canções Feitas pra mulher amada Segredo de sol e lua Como o canto das estrelas Que ninguém pode contê-la Quase que a penegrinação Som do macho do evangelho Tempo novo e tempo velho Como um canto Corteando gerações Gaita, gaúcha, planhosa, faceira Som das bailandas É a raça cambeira Gaita, gaúcha, planhosa, faceira Som das bailandas É a raça cambeira Gaita, gaúcha, planhosa, faceira Som das bailandas É a raça cambeira Gaita, gaúcha, planhosa, faceira Som das bailandas É a raça cambeira Gaita, gaúcha, planhosa, faceira É a raça cambeira 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 O que que adianta O baile e a bailanda O clube, o CTG CDG Rodeio e festival A praia e o carnaval Se eu não tiver você É a noite que não passa O baile não tem graça Saudade vem doer No bom meu céu azul Cadê o sol do sul Tô doido por você Tchê, mas quando eu vou sua gaita Te juro siri gaita Eu lembro sem querer Tchê, da gente na bailanda Dançando não sei quantas Te amando pra valer Tchê, mas quando eu ouço a gaita Te juro siri gaita Eu lembro sem querer Tchê, da gente na bailanda Dançando não sei quantas Te amando pra valer Você saiu de cena Não fui mais ao cinema Também deu bem Pra quê? Pra quê? No campo ou na cidade Eu ando por metade Vivendo sem você Se você não voltar Eu vou sair do ar Ninguém vai mais me ver Menina, me socorre Que eu vou morrer de pobre Tô doido por você Tchê, mas quando eu vou sua gaita Te juro siri gaita Eu lembro sem querer Tchê, da gente na bailanda Dançando não sei quantas Te amando pra valer Tchê, mas quando eu ouço a gaita Te juro siri gaita Eu lembro sem querer Tchê, da gente na bailanda Tchê, da gente na bailanda Dançando não sei quantas Te amando pra valer Tchê, da gente na bailanda Tchê, da gente na bailanda Tchê, da gente na bailanda Tchê, da gente na bailanta, dançando não sei quantas, te amando pra valer Tchê, mas quando eu ouço a gaita, te juro sirigaita, eu lembro sem querer Tchê, da gente na bailanta, dançando não sei quantas, te amando pra valer O caminhoneiro é um rei e o volante é seu trono Desafiando distâncias, supera a fadiga e sono Campeia escuta o ronco, do bicho macho que berra E descansa na manguela, vou já ter subido a serra Descansa na manguela, vou já ter subido a serra Campeia escuta o ronco, do bicho macho que berra A cabine do cargueiro, onde está mais confortável? Um motor com mais potência e a carga é considerável Porém, seu condutor tem que ser especialista Pois quase sempre é fatal, o erro de um motorista Pois quase sempre é fatal, o erro de um motorista Na carreta vai a carga, tem progresso e produção Na cabine vai saudades, apertando o coração São tantos os caminhoneiros que partam e não retornam Neste montão velho de Deus que eu peço Papai caminhoneiro, são do estômago que projeja Pelos confins das estradas, onde quer que despejas Lembra que a mãe espera, rezando por tua vida Na carreta vai a carga, tem progresso e produção Na cabine vai saudades, apertando o coração Na carreta vai a carga, tem progresso e produção Na carreta vai a carga, tem progresso e produção Na carreta vai saudades, apertando o coração Na carreta vai saudades, apertando o coração Eu só sofri quando perde uma paixão E já tem morada certa no seu coração Esquecer não é assim Dói no peito, é ruim Mas eu preciso ter forças Pra lutar até o fim Você vai saber que eu vou me dar bem Espero que não sofras nunca por alguém Só ficou recordação Dos momentos de ilusão Eu hoje canto em versos na canção Você vai saber que eu vou me dar bem Você vai saber que eu vou me dar bem Espero que não sofras nunca por alguém Só ficou recordação Dos momentos de ilusão Eu hoje canto em versos na canção 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 Que hoje canto em versos na canção Você vai saber que eu vou me dar bem Espero que não sobras, não dão por alguém Só ficou recordação Dos momentos de ilusão Que hoje canto em versos na canção Você vai saber que eu vou me dar bem Espero que não sobras, não dão por alguém Só ficou recordação Dos momentos de ilusão Que hoje canto em versos na canção Por que, por que, consumou-se a utopia Cadê, cadê, nosso humor, nossa alegria Toda hora, todo dia Um silêncio e de repente As razões e os motivos Tudo estranho, tudo oculto As crianças e os adultos Surpreendidos se perguntam Cadê a menina de reverente de Guarulhos? Ao começo da alegria Nossa prece fica o léu Com homenagem dos gaúchos Quem é de pé tiram o chapéu Aos mamonas assassinas Que trocam os portos da vida Pela anivalda do céu Risos e brincadeiras Deboches e palavrões Polêmicas composições Agradando as multidões Com frenético barulho Surgiram tão de repente E meteoricamente Tal qual a sua ascensão A fatalidade Disse um não risonho Ao doce sonho Dos meninos de Guarulhos Amor Ao momento da alegria Nossa prece fica o léu Com homenagem dos gaúchos Quem é de pé tiram o chapéu Aos mamonas assassinas Que trocam os portos da vida Pela anivalda do céu Risos e brincadeiras Deboches e palavrões Polêmicas composições Agradando as multidões Com frenético barulho Surgiram tão de repente E meteoricamente Tal qual a sua ascensão A fatalidade Disse um não risonho Ao doce sonho Dos meninos de Guarulhos Amor O momento da alegria Nossa prece fica o léu Com homenagem dos gaúchos Quem é de pé tiram o chapéu Aos mamonas assassinas Que trocam os portos da vida Pela anivalda do céu Vila 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 anivalda do céu Amanhã de manhã Quer atravessar o passo Nem que seja abraço Me vou pra o lado dela Meu coração acresceu de saudade Na correntinha que está do lado dela Meu louco amor Minha linda flor de primavera Minha alma tapera Só espera por você Vai na morena Ternura e paixão E o meu coração Só vive por te querer Vem amor Vem amor Me leva daqui Te amo morena Não posso viver sem ti Vem amor Vem amor Me leva daqui Te amo morena Não posso viver sem ti Amanhã de manhã Quer atravessar o passo Nem que seja abraço Me vou pra o lado dela Meu coração acresceu de saudade Da correntinha que está do lado dela Meu louco amor Minha linda flor de primavera Minha alma tapera Minha alma tapera Minha linda flock anticipate Minha alma tapera Minha lindainging e paixão Minha chance Não受 Minha linda Amém Bem antes de ser criança já me abracei com a parceira No ofício de gaiteiro ia ser minha companheira Fui me tornando tropeiro de gaitaços de primeira Repontei tropas de marcas nas festanças galponeiras Repontei tropas de marcas nas festanças galponeiras Sou gaiteiro do Rio Grande, dos Vandangos sou o patrono Eu não sou dono do mundo, mas sou o filho do dono Sou gaiteiro do Rio Grande, dos Vandangos sou o patrono Eu não sou dono do mundo, mas sou o filho do dono Eu fiz no pole da gaita meu cavalo berreponte Abrindo bailes de rancho com o sol quente atrás do monte A melhor China do baile deve água na minha fonte Só me aquieto quando o dia já vem rasgando o horizonte Só me aquieto quando o dia já vem rasgando o horizonte Sou gaiteiro do Rio Grande, dos Vandangos sou o patrono Eu não sou dono do mundo, mas sou o filho do dono Sou gaiteiro do Rio Grande, dos Vandangos sou o patrono Eu não sou dono do mundo, mas sou o filho do dono Minha gaita eu considero a maior sinceridade Entre os amores, quem tive a maior fidelidade O manco jamais lhe toca, tem quem é bom de verdade O seu acorde adverte, que ela já tem propriedade O seu acorde adverte, que ela já tem propriedade Sou gaiteiro do Rio Grande, dos Vandangos sou o patrono Eu não sou dono do mundo, mas sou o filho do dono Sou gaiteiro do Rio Grande, dos Vandangos sou o patrono Eu não sou dono do mundo, mas sou o filho do dono Sou gaiteiro do Rio Grande, dos Vandangos sou o patrono Eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono Sou reiteiro do Torre o Grande, não sou o Nando, sou o Patrono Eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono Eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono O sol está se pondo e a hora, sei que vai chegar Espero ansioso por um beijo teu, e outro vou te dar As noites do meu rancho que eu passo com você Não vão terminar Grande sentimento, bate forte o coração, não posso negar Minha princesa, preciso te encontrar Um sonho lindo, nós dois juntos a se amar Minha princesa, preciso te encontrar Um sonho lindo, nós dois juntos a se amar Te chamo de princesa porque tens Um brilho no olhar Cabelos cor da noite, lábios doces Sinto no beijar Sinto no beijar Sinto no beijar Quando você chegou, minha solidão se acabou Venho pra ficar Te quero só pra mim, viver só é tão ruim Aqui é teu lugar Aqui é teu lugar Minha princesa, preciso te encontrar Um sonho lindo, nós dois juntos a se amar Minha princesa, preciso te encontrar Minha princesa, preciso te encontrar Minha senhor Kiamo Ritista, preciso te encontrar Lábios doce Minha senhora Sim laâtea Cuidado Minha城 Minha Race MinhaNI Minha 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 Coria, te peço inverso, não te apegue a este güera Eu sou que nem primavera, só venho uma vez por ano Esse teu corpo bonito, esta tua pele macia Não pode ficar na espera, deste andar em um dano Quando tu passas, curia, com este trancão de pão branca Cê vai revolendo com as ancas, perco até o rumo de casa Esqueço que eu sou um tropeiro, e a pressa cê vai embora E eu me largo o campo afora, com o peito queimando em brasas É muito difícil, guria, ter pedido pra que me esqueça Ser tudo o que eu mais queria, era ter levado aqui Quando der noite aos peleigos, bebendo a resta de sono Você povoa meus sonhos E acordo pensando em ti Revio te levar junto, no canto do pensamento Pra numa noite de ronda, tem nada de ti com carinho E olhando o céu estrelado, te imaginar uma estrela E no outro dia, bem cedo Seguro e tropeando sozinho Pra numa noite de ronda, tem nada de ti com carinho A galope pela estrada, eu só penso em chegar E a saudade dos teus beijos é que fazem me apressar Não vou mais sair de ti, pra sempre vou te amar A querência do teu corpo, quero me aconchegar Eu vou te amar, pra rever meu grande amor Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar, vem juntinho do teu coração A galope pela estrada, eu só penso em chegar E a saudade dos teus beijos é que fazem me apressar Não vou mais sair de ti, pra sempre vou te amar A querência do teu corpo, quero me aconchegar Eu vou te amar, eu vou te amar, pra rever meu grande amor Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, pra rever meu grande amor Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Coração Velho tirador campeiro da querência redomona Fazendo parte das milchas de quem laça e de quem doma Protege a queima do laço ao que alarego a gaviona Mas hoje o gaiteiro aos saltos trouxe o tirador pra os palcos Pra tironear a cordona Velho tirador de outrora dos campos e das mangueiras Hoje nos palcos parando o rodeio no meio das prendas faceiras Velho tirador de outrora dos campos e das mangueiras Hoje nos palcos parando o rodeio no meio das prendas faceiras O tirador pra um gaiteiro Borra o fole pro gaitaço Serve de cama encoberta Pra um repouso do cansaço Não é só pra lida bruta E o tirador tem espaço Mas qualquer gina conhece E o tirador lhe aquece Ao corporear nos meus braços Velho tirador de outrora dos campos e das mangueiras Hoje nos palcos parando o rodeio no meio das prendas faceiras Velho tirador de outrora dos campos e das mangueiras Hoje nos palcos parando o rodeio no meio das prendas faceiras É um que inventou o tirador É conhecedor da arte Pra se proteger da aspa E o turno não do a parte E forra a anca do bingo Pra levar a China pra um parque Com o tropeiro sabe usar Pra fazer xara xaxa Embretando o boi pro embarque Velho tirador de outrora dos campos e das mangueiras Hoje nos palcos parando o rodeio no meio das prendas faceiras Velho tirador de outrora dos campos e das mangueiras Hoje nos palcos parando o rodeio no meio das prendas faceiras Petra rio tirador de outrora dos campos e das mangueiras uschilar de outrora dos campos e das mangueiras Se neighbor atorna dos campos e das mangueiras By��然 das mangueiras Clarab地idi Anam deux campos e das mangueiras Aparece as mangueiras Na fazenda que eu trabalho Acreditei com o patrão Já tenho gado de cria E dois potros alazão Um deles quero amansar Na entrada do verão E o capataz me contou De mariano no galpão E o fazendeiro comenta Por toda a população De todos os seus empregados Eu sou o melhor peão Dovador Francisco Vargas Parceiro de tantas horas Como estás me sentindo? Onde te encontras agora? Me pergunto, pai, estima Que estejas bem onde mora Desejo que teus amigos Vê danças e tua senhora Com teu filho e tuas filhas Três anjos que tu adora E se perguntam chorando Porque papai foi embora Com certeza Deus já sabe O que vai fazer contigo Vai te dar uma missão Só confiar no meu amigo Tem poder, alma e consciência Ligado ao sistema antigo Quem mal não vê nesta terra No céu não deve castigo Pois Deus conhece seus filhos Desde o mais rico ao mendigo Ou fosse um batalhador Desde teu berço ao jazido A morte tem ganho a trova E te suplantou calado Trocou a largura dos palcos Por simples metros quadrados De um túmulo de terra fria Escuro, triste e gelado Mas tua alma continua Campeando o verso do rimado Campeonar a dor e o grande Sempre te fará lembrado Através das tuas cantigas Em doze elipes gravados Que Deus esteja contigo Amigo Francisco Vargas Compo www.interilancio.br O que é minha é a professora? Compo É esse said Antimo Que Deus esteja contigo Se abençoe 出o wollte